Música Neste domingo, em uma faculdade particular na Avenida Carlos Drummond de Andrade, bairro Japim II, em Manaus, aconteceu a quinta edição da Jornada da Misericórdia. É a oportunidade onde todos têm de renovar os seus vínculos, né? Então tem as pessoas da comunidade de vida, nós missionários, né? Que há cinco anos na missão, a comunidade de aliança, que são as pessoas que fazem os vínculos conosco também, né? As pessoas aqui de Manaus e os amigos dos nossos benfeitores, que colaboram com a obra, faz com que a obra possa acontecer. Então, na verdade, a Jornada é um dia específico para todas essas pessoas, né? Onde eles possam beber da fonte do carisma dos nossos fundadores, né? A Jornada foi organizada pela comunidade Aliança da Misericórdia, um grupo que se preocupa com a evangelização de crianças, jovens e adultos. Ela me aproxima muito de Deus, porque ela mostra como eu posso ser misericordioso, e também como Jesus foi misericordioso conosco. Então, primeiramente, eu sinto que nesse encontro ele me convida a enxergar, através da minha vida, da minha história, que a misericórdia tem que alcançar primeiramente o meu coração, para que depois eu possa alcançar o coração daqueles que necessitam conhecer essa misericórdia de Deus. Além de palestras, orações por cura e libertação, a Jornada contou com animação de ministérios de música e dança. Representa esse grande entendimento desse amor misericordioso de Jesus na vida de cada um de nós. Do quanto é importante a gente viver um dia inteiro servindo a esse Deus, de acreditar que nesse amor dele é incondicional e que pode transformar tudo na nossa vida. Chega ao coração de Deus, que o Espírito mora em ti. Chega ao coração de Deus, que o Espírito mora em ti.